Nossa! Ui, que cheiro! Como que esses caixões ainda não se desfez? Olhem isso pessoal, algum tempo atrás eu postei um vídeo mostrando que alguns caixões ficam expostos em um cemitério de Portugal. Mas saibam que não é só em Portugal que existe esta forma de colocar as urnas expostas. No Paraguai também tem um cemitério assim. Este vídeo que irei mostrar hoje para vocês foi gravado pelo youtuber Maiola Aventura. Onde ele mostra que em algumas tumbas os caixões também estão expostos em um cemitério do Paraguai. Esses dias no TikTok, achei que era só lá no México que tinha, mas olha isso aqui no Paraguai. Tem mais aí? Olha ali ó, essas ali as pessoas que já só estão os ossos, nas urnas menor. Olha só que maluco galera, aqui fica tudo exposto os caixões. Olha lá, vamos lá filmar o outro. Olha só. Está com véu em cima. Está com véu? Aqui ó. Olha ali isso dali galera, que maluco. Que loucura. Vocês estão vendo isso? Mas tem vários aqui. Tem. Só que ele é muito grande. Olha só o tamanho desse cemitério galera. Olha só o tamanho desse cemitério galera. Olha só isso. Nossa. Ui, que cheiro. Como que esses caixões ainda não se desfez? Então, só é. Mas tem vários lugares, meu amor. Olha só. Eu vi no México. Olha só isso galera. Olha só. O que tem nesse túmulo, nesse caixão vermelho aqui. É uma criança. O caixãozinho pequeno galera. Ai meu Deus. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Qual que é o outro? Esse aqui. Esse aqui? Ah, sim. Olha só. Olha só isso. Tem um lá em cima, mas em cima não dá pra ver. Olha, coloca o celular ali dentro. Ai caiu o celular lá pra dentro. Nossa, que sinistro. Aqui ó. Também? Olha esse caixão, gente. Meu. Olha, que loucura. Meu Deus. Gente, isso é muito sinistro. Alguém já viu isso aí? Comenta aí no vídeo se você já viu isso daí. Olha lá. Tem uma bíblia aí em cima. Tem um ali. Olha aquilo. Deixa eu tampar o sol aqui, a claridade. Meu Deus. Dizem que esse aqui, que foi enterrado, uma pessoa muito ruim, ficou muita joia. Tinha muita joia? Saquearam todo esse, que era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Isso aí também, pelo jeito é? É. O link desse vídeo completo registrado pelo Maioli, eu deixarei na descrição. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal dele. Essa cancadeira. Essa cancadeira... Nossa, mas é. Então, pessoal, esse foi o vídeo aqui do cemitério aqui do Paraguai. Vamos ver. Aqui. Olha aqui. Tem mais. Vários. Aqui tem vários, só que não dá pra colocar o celular. Não vira o celular, não vira o celular, galera. Vamos colocar assim, vamos ver. O problema é cair o celular ali dentro. Homem, registro o que seria o fantasma de uma menina dentro deste carro. Atentos ao vídeo, pessoal. Alguns dias atrás, um homem postou o celular. este vídeo em sua rede social dizendo que estava extremamente assustado com a aparição do fantasma de uma menina dentro deste veículo. O homem contou que já estava dormindo quando acordou com o barulho do alarme do carro disparado. Achando que poderia ser alguém que estava mexendo no seu veículo, ele foi até a garagem para ver quando, de repente, ele avistou algo no banco de trás que gelou sua espinha. Mesmo assustado, ele abriu a porta do carro. Porém, já não havia mais nada ali. Segundo o homem, aquele seria o fantasma da filha do antigo dono da casa que já havia aparecido outras vezes no local. Seria algo sobrenatural? Este próximo é um dos vídeos mais intrigantes que já vi. Um homem salva um lojista após tocá-lo com a mão em seu ombro. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança na Turquia, mostra um lojista saindo de seu estabelecimento quando um homem que está passando pela rua toca em seu ombro. Por causa do toque, o homem se vira e consegue ver o momento que uma grade de um caminhão que estava com as portas de trás abertas vem em sua direção. Vejam, pessoal, que mesmo sem olhar, o homem parece que sabia que ia acontecer algo e toca no ombro do lojista no momento exato para que ele tivesse a chance de escapar daquela peça de metal que teria sido arremessado do caminhão em sua direção. Seria um anjo da guarda? Escrevam nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Atentos para o próximo vídeo, pessoal. Esta jovem postou um vídeo em sua rede social e disse que ficou muito assustada com sua boneca. A jovem disse que por volta das 1h da madrugada, ela ainda estava no celular, pois não conseguia dormir quando ouviu um barulho no quarto. Quando ela olhou, a sua boneca estava de pé bem na sua frente. Como já estava com o celular na mão, mesmo assustada, ela resolveu gravar quando de repente a boneca faz um movimento assustador. Para mim seria a gravidade uma corrente de vento que poderia ter feito ela se mover. Porém, isso não explica pessoal como ela foi parar ali em pé na frente da sua dona. Algumas pessoas disseram que a jovem montou a cena. O que vocês que seguem a minha página acham? Seria algo sobrenatural? O que vocês... O que vocês... A CIDADE NO BRASIL